Eu não sei o que é clear man. Clear man, o que é tipo shampoo? Existe um clear man contra obsessores? Use o clear man contra caspa e obsessores. Você nunca vai ter um obsessor que vai arrancar um fio de cabelo seu. O que é um clear man? É um shampoo? É, porque você tem o all clear, né? Sabe o que é? Toda vez que eu vou no supermercado e vejo o shampoo all clear, eu tenho acesso de risada. Por quê? Porque todo joguinho que eu jogava lá da SWAT, jogo da SWAT, você chega numa sala, você fala clear, clear, all clear. Você fala, caralho, o shampoo que o cara usa está no jogo. O que você usa? All clear. Aí eu dou risada. Toda vez que eu vou comprar o shampoo all clear, eu acho que eu sou da SWAT, né? Passa no caixa, olha para os lados, all clear. Então, está lá. Você usa o shampoo clear man, é para tirar exatamente caspa e obsessores que estão assolando o seu cabelo. Se você está ficando careca e não tem uma explicação, saiba que pode ser o quê? Ou um espírito. Use o nosso clear man shampoo para tirar obsessores do seu couro cabeludo. Já pensou? Exatamente o piolho. Ou se o piolho morreu e continua te amolando depois de morto, saiba que só o clear man pode tirar o espírito do piolho que morreu da sua cabeça. É isso mesmo. O clear man, ou o shampoo do exorcista brasileiro. Esse é o shampoo que só transita em centro espírita. É o clear man para obsessores. Se você tem uma caspa fantasma que não sabe de onde veio, saiba que é um obsessor que está acima de você, assim, raspando o seu espectro e deixando cair a sua cabeça. É o... Como é que eles chamam? Não é o espectro lá? É... Ectoplasma. A sua caspa de vende um ectoplasma de um obsessor? Saiba que só o clear man pode tirar esse obsessor da sua cabeça. Compre agora. Na promoção, ganhe um patuazinho, um trevo de quatro folhas e a foto do São Longuinho pelado para você botar ali no seu álbum de figurinhas. Ai, o obsessor piolho. Se o piolho morreu, ele ainda continua atrás de você e ele virou o seu obsessor do couro cabeludo. Se o piolho morreu, Obrigado.